Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para sua vida. Então, neste momento, encontre um lugar confortável e tranquilo onde você possa relaxar e permitir que essas afirmações possam mergulhar profundamente em sua mente subconsciente. Não há necessidade de prestar atenção a essas afirmações, pois elas serão absorvidas pela sua mente naturalmente. Agora, vamos começar. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Ser rico e ter muito dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 5. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 5. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu atraio dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Sim, há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Sim, eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por ti. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sim, ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Quarto, eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Quarto, eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Quarto, ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Cinco, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Quarto, eu fui destinado a ficar rico. Cinco, eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Cinco, minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Cinco, ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e estou liberto de toda a resistência antiga. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por essa ser a minha realidade. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu atraio dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por isso. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por isso. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por isso. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Sim, eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por ti. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sim, ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por isso. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sim. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu fui destinado a ficar rico. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo sim um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Estou liberto de toda a resistência antiga que eu estou ao dinheiro e continuo para a minha vida. Eu sou destino para um poder de todo um poder. Então, eu sou destino para um poder sem poder ficar rico, sou grato e muito feliz por sua vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Minha conta bancária cresce diariamente. 2. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 8. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 9. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 10. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 11. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 11. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 12. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 13. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 14. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 15. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 15. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 15. Eu atraio de 70% e agora tenho mais riqueza do dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 16. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 17. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 17. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 17. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 18. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 18. Eu sempre fui destinado a ficar rico em zero. 19. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 20. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 21. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 20. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 21. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 21. Sou grato e muito feliz por isso. 21. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro na minha vida. Ser rico e ter muito dinheiro, me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Sempre fui destinado a ficar rico. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Sim, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. A minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por isso. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro de quatro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por isso. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Sim, eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por essa ser a minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar minha vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu atraio dinheiro com facilidade e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esse ser a minha realidade. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 7. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 7. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 8. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 9. Ser rico e ter muito dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. 10. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 11. Sempre fui destinado a ficar rico. 11. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 12. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 12. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 13. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 14. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 15. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 15. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 15. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 16. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. 16. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 16. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 17. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 17. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 18. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 19. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 19. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de viver. 19. De tornar o mundo um lugar melhor. 19. Eu atraio dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 20. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 21. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 21. Minha conta bancária cresce diariamente e sou grato e muito feliz por isso. 22. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 23. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 23. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 24. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 24. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 25. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 27. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 25. Eu atraio dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 26. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 27. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 27. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 27. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 27. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 28. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 28. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 29. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por ti. 29. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 30. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 31. Eu atraio dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 32. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 32. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 32. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 33. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 34. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 34. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 35. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 35. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 35. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 35. Eu atraio dinheiro com facilidade e todas as coisas que ele me permite realizar. 36. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 36. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 37. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 37. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 38. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 39. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 39. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 40. Minha conta bancária cresce diariamente. 40. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 41. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que eu tenho para criar uma vida próspera. 41. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 42. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais dinheiro com facilidade. 42. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais dinheiro com facilidade. 43. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 43. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 44. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 45. Minha conta bancária cresce diariamente. 45. Sou grato e muito feliz por isso. 46. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 46. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. 47. Eu fui destinado a ficar rico. 47. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 47. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 48. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 48. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 49. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo sim um lugar melhor. 49. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais dinheiro que ele me permite realizar. 49. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 50. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 50. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 51. Minha conta bancária cresce diariamente. 51. Sou grato e muito feliz por isso. 51. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 52. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. 52. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 53. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 53. Minha conta bancária cresce diariamente. 54. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 54. Estou liberto de todo o que eu imaginei. 55. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida sem próspera. 55. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 55. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 55. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 55. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 56. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 56. Minha conta bancária cresce diariamente. 57. Sou grato e muito feliz por isso. 57. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 57. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. 58. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 58. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 58. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 59. Minha conta bancária cresce diariamente. 59. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 59. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 60. Ser rico e ter muito dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 60. Eu atraio de 7. O dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 61. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 61. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 62. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância. 62. Eu tenho uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 63. Minha conta bancária cresce diariamente. 63. Sou grato e muito feliz por isto. 64. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 65. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 65. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 65. Eu atraio dinheiro com facilidade. 66. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 66. Minha conta bancária cresce diariamente. 67. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 67. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. 68. Ser rico e ter muito dinheiro me dá oportunidade de viver. 68. Eu atraio dinheiro com facilidade de tornar o mundo um lugar melhor. 68. Eu atraio dinheiro com facilidade e todas as coisas que ele me permite realizar. 69. Sete. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 69. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 70. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 70. Sem rito e ter muito dinheiro. 70. Minha conta bancária cresce diariamente. 71. Sou grato e muito feliz por isso. 71. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 71. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. 71. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 71. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 72. Eu atraio dinheiro com facilidade. 72. E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei. 72. Ser possível. 72. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 72. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 73. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 73. Eu atraio dinheiro com facilidade. 74. E todas as coisas que ele me permite realizar. 74. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 75. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 75. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 76. Minha conta bancária cresce diariamente. 76. Sou grato e muito feliz por isso. 76. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 77. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 77. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 77. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro. 77. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 78. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 79. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 79. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 79. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 80. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 80. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 80. Minha conta bancária cresce diariamente. 80. Sou grato e muito feliz por isso. 80. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 80. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 80. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 80. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 80. Minha conta bancária cresce diariamente. 80. Tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 80. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 80. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 80. Sim. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 80. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 80. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 80. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 80. Minha conta bancária cresce diariamente. 80. Sou grato e muito feliz por isso. 80. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 80. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 80. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 80. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 80. Sim. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 80. Estou aberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 80. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 80. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 80. Eu atraio dinheiro com facilidade e todas as coisas que ele me permite realizar. 80. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 80. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 80. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 80. Minha conta bancária cresce diariamente. 80. Sou grato e muito feliz por isso. 80. Estou liberto de toda a resistência antiga. 91. A minha amiga que tinha ao dinheiro permito que ele flua alegremente pela minha vida. 81. Eu sempre fui destinada e com carrega e com carrega e com carrega e com carrega e com carrega. 86. Eu sou um ótimo gerente e com carrega e com carrega e com carrega e com carrega e com carrega. 86. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 89. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 88. Minha conta bancária cresce diariamente. 80. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida pronta. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 5. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico e sou grato e muito feliz por essa ser a minha realidade. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar de uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por isso. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais dinheiro que jamais imaginei ser possível. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Estou liberto de toda a resistência antiga. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por ti. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 4. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 5. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 5. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 5. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 7. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu fui destinado a ficar rico. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 2. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 2. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 2. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 7. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 8. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 8. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 9. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 7. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 8. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 10. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 7. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 8. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 9. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. 10. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 10. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 10. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 10. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 11. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 11. 12. Estou liberto de toda resistência. 12. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 13. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 13. Eu atraio dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 14. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 15. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 15. 16. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 16. Minha conta bancária cresce diariamente. 17. Sou grato e muito feliz por isso. 18. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente 18. 19. 20. 29. vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio o dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 7. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 4. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 5. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 5. Ser rico e ter muito dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 6. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 7. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 7. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 7. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 7. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 7. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e não Using. 8. Eu cherry真omo Sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida pronta. Quatro, ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Cinco, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por isso. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Cinco, ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. A minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Cinco, dois, há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por isso. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro de quatro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Estou liberto de toda a resistência antiga. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu atraio dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente por esta ser a minha realidade. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por ti. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por isso. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 5. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico, sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico e sou grato e muito feliz por esta ser a minha vida. 5. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 5. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico e sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 7. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. 7. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 8. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 8. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 8. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 8. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 9. Minha conta bancária cresce diariamente, sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 5. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 6. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 7. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 7. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 8. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 7. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 7. 4. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 7. Minha conta bancária cresce diariamente. 8. Sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 10. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 10. Minha conta bancária cresce diariamente. 10. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 8. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao de 5. 10. 10. 11. 13. 14. 15. 15. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 15. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 15. 15. E ter muito dinheiro. 16. 20. 20. 21. 22. Que me fizer com essa consciência antiga que tinha ao de 6 até 7 e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 20. 21. ��adaela 21. 22. 22. 23. 24. 25. wirdreira de de 6. 24. 24. 25. 35. 27. 25. 25. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. martino Alientes Em mets Alientes Alientes A irmã Alientes Adiver A irmã A irmã de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 5. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 5. 2. Há dinheiro suficiente para eu criar de uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 5. 2. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sempre fui destinado a ficar rico Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária Minha conta bancária cresce diariamente Sou grato e muito feliz por isso Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro E permito que ele flua alegremente pela minha vida Eu sempre fui destinado a ficar rico Eu sou um ótimo gerente do dinheiro Eu atraio dinheiro com facilidade E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida simples Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar Eu sempre fui destinado a ficar rico Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária Minha conta bancária cresce diariamente Sou grato e muito feliz por isso Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro E permito que ele flua alegremente pela minha vida Eu sou um ótimo gerente do dinheiro Eu atraio dinheiro com facilidade E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar Eu sempre fui destinado a ficar rico Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária Minha conta bancária cresce diariamente Sou grato e muito feliz por isso Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro E permito que ele flua alegremente Eu sempre fui destinado a ficar rico Eu sou um ótimo gerente do dinheiro Eu atraio dinheiro com facilidade E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar Eu sempre fui destinado a ficar rico Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária Minha conta bancária cresce diariamente Sou grato e muito feliz por isso Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro Permito que ele flua alegremente pela minha vida Eu sempre fui destinado a ficar rico Eu sou um ótimo gerente do dinheiro Eu atraio dinheiro com facilidade E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar Eu sempre fui destinado a ficar rico Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária Minha conta bancária cresce diariamente Sou grato e muito feliz por isso Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro E permito que ele flua alegremente pela minha vida Eu sempre fui destinado a ficar rico Eu sou um ótimo gerente do dinheiro Eu atraio dinheiro com facilidade E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar Eu sempre fui destinado a ficar rico Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária Minha conta bancária cresce diariamente Sou grato e muito feliz por isso Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro E permito que ele flua alegremente pela minha vida Eu sempre fui destinado a ficar rico Eu sou um ótimo gerente do dinheiro Eu atraio dinheiro com facilidade E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar Eu sempre fui destinado a ficar rico Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária Minha conta bancária cresce diariamente Sou grato e muito feliz por isso Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro E permito que ele flua alegremente pela minha vida Eu sempre fui destinado a ficar rico Eu sou um ótimo gerente do dinheiro Eu atraio dinheiro com facilidade E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar Eu sempre fui destinado a ficar rico Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária Minha conta bancária cresce diariamente Sou grato e muito feliz por isso Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro E permito que ele flua alegremente pela minha vida Eu sempre fui destinado a ficar rico Eu sou um ótimo gerente do dinheiro Eu atraio dinheiro com facilidade E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível Eu também doeверo de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro Minha conta bancária cresce diariamente Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna 7 –Cano ganha Estou liberto de toda a resistência antiga que Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor 7 –Cano ganha Eu atraio dinheiro com facilidade Eu atraio dinheiro com facilidade E todas as coisas que ele me permite realizar 5. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 5. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 6. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 8. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 7. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 8. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 9. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 10. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 11. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 11. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 11. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 12. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 12. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 13. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 14. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 15. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 15. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 16. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por ti. 17. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 17. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 18. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais dinheiro que ele me permite realizar. 19. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 20. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância. 20. Eu tenho uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 20. Minha conta bancária cresce diariamente. 21. Sou grato e muito feliz por isso. 21. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 21. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 21. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 22. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 22. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 23. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 24. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 25. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 25. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 26. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 28. Ser rico e ter muito dinheiro. 28. Minha conta bancária cresce diariamente. 28. Sou grato e muito feliz por isso. 28. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 29. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. 29. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 29. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 29. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 30. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 30. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 31. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 31. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 32. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 31. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 32. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância. 32. Eu tenho uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 33. Minha conta bancária cresce diariamente. 33. Sou grato e muito feliz por isso. 33. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 33. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. 34. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 34. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 35. Eu atraio dinheiro com facilidade. 35. E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 35. Minha conta bancária cresce diariamente. 36. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por 5. 37. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 38. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de viver. 38. De tornar o mundo sim um lugar melhor. 39. Eu atraio dinheiro com facilidade e todas as coisas que ele me permite realizar. 39. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 40. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 40. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 40. Minha conta bancária cresce diariamente. 41. Sou grato e muito feliz por isso. 41. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 42. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 42. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 42. Eu atraio dinheiro com facilidade. 42. E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 42. Minha conta bancária cresce diariamente. 43. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 43. Estou liberto de todo o mundo. 43. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 43. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 44. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 44. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 45. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 45. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 45. Minha conta bancária cresce diariamente. 45. Sou grato e muito feliz por isso. 46. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 46. Sempre fui destinado a ficar rico. 47. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 47. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 48. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 48. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 48. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 49. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do dinheiro. 49. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do dinheiro e agora tenho mais riqueza do dinheiro. 49. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 50. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 49. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 50. Minha conta bancária cresce diariamente. 50. Sou grato e muito feliz por isso. 51. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 51. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 51. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 52. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 52. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. 53. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 53. Eu atraio dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 54. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 54. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 55. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 55. Minha conta bancária cresce diariamente. 55. Sou grato e muito feliz por isso. 55. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 55. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 55. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 55. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 56. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 56. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 57. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 57. Eu atraio dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 57. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 57. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 58. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 58. Minha conta bancária cresce diariamente. 59. Sou grato e muito feliz por isso. 59. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 59. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 59. Eu atraio dinheiro com facilidade. 60. E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 60. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 61. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 61. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 61. Sete, quatro. 62. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 61. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 62. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 62. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 62. Minha conta bancária cresce diariamente. 62. Sou grato e muito feliz por isso. 63. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 63. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 63. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 63. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 64. Eu atraio dinheiro com facilidade. 64. E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 64. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 64. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 64. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 65. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 65. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 65. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 66. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 66. Minha conta bancária cresce diariamente. 66. Sou grato e muito feliz por isso. 66. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 67. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. 67. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 67. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 67. Eu atraio dinheiro com facilidade. 67. E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 67. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 68. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 68. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 69. Eu atraio dinheiro com facilidade. 69. Eu atraio dinheiro com facilidade e todas as coisas que ele me permite realizar. 69. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 70. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 69. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 70. Minha conta bancária cresce diariamente. 70. Sou grato e muito feliz por isso. 71. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 72. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 71. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 71. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 71. Eu atraio dinheiro com facilidade. 72. E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 73. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 73. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida pronta. 74. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 75. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 75. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 75. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 70. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 75. Eu sou grato e muito feliz por isso. 76. Estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 77. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 77. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 77. Eu atraio dinheiro com facilidade. E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 1. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 2. Eu sempre fui destinado a ficar rico. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 8. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 9. A minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 10. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 11. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 11. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 12. Há dinheiro suficiente para eu criar de uma vida próspera. 13. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 13. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 14. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 14. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 15. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 15. Minha conta bancária cresce diariamente. 16. Sou grato e muito feliz por isso. 17. Estou liberto de toda a resistência antiga. 17. Eu tenho todas as coisas que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 17. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 18. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 18. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 19. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 19. Eu estou liberto de toda a resistência antiga. 20. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida possível. 20. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 21. Eu atraio dinheiro com facilidade e todas as coisas que ele me permite realizar. 21. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 21. Eu sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 22. Eu mereço ser próximo e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 22. Minha conta bancária cresce diariamente. 23. Sou grato e muito feliz por isso. 24. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 24. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. 25. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 25. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 26. Minha conta bancária cresce diariamente. 27. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 27. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 27. Eu tenho dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 28. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 28. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 29. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 29. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 30. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 30. Minha conta bancária cresce diariamente. 30. Sou grato e muito feliz por isso. 31. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 31. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 31. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 32. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 31. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 32. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 33. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 33. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 34. Eu atraio dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 35. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 35. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 36. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 37. Minha conta bancária cresce diariamente. 37. Sou grato e muito feliz por isso. 37. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 38. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 38. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 38. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 39. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 39. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 40. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 40. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 40. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais dinheiro que ele me permite realizar. 40. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 41. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 41. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 41. Minha conta bancária cresce diariamente. 42. Sou grato e muito feliz por isso. 42. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 42. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. 42. Sempre fui destinado a ficar rico. 43. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 43. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 44. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 44. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 45. Eu tenho dinheiro suficiente para eu criar tua vida próspera. 45. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 45. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 46. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 47. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 47. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 47. Ser rico e ter muito dinheiro. 48. Minha conta bancária cresce diariamente. 49. Sou grato e muito feliz por isso. 49. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 49. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. 50. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 50. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 51. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 51. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 51. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 52. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 52. Eu atraio dinheiro com facilidade e todas as coisas que ele me permite realizar. 53. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 54. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 54. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância. 54. Eu tenho uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 55. Ser rico e ter muito dinheiro. 55. Minha conta bancária cresce diariamente. 55. Sou grato e muito feliz por isso. 55. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 55. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. 56. Sempre fui destinado a ficar rico. 57. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 58. Eu atraio dinheiro. 58. Eu ganhei dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 57. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 58. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 58. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 58. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 59. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 59. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 59. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 60. Minha conta bancária cresce diariamente. 61. Sou grato e muito feliz por isso. 61. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 61. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. 61. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 61. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 62. Eu atraio dinheiro com facilidade. 62. E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 62. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 63. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 64. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 64. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 65. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 65. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 65. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 66. Ser rico e ter muito dinheiro. 66. Minha conta bancária cresce diariamente. 67. Sou grato e muito feliz por isso. 67. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 67. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 68. Eu atraio dinheiro com facilidade. 67. E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 67. Minha conta bancária cresce diariamente. 68. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 69. Estou liberto de tudo da resistência antiga. 69. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 69. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 69. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 69. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 70. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 70. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 70. Ser rico e ter muito dinheiro. 70. Minha conta bancária cresce diariamente. 71. Sou grato e muito feliz por isso. 72. Zero. 72. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 71. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 73. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 73. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei. 74. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por ti. 74. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por ti. 74. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 75. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 75. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 75. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 76. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 76. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 76. Minha conta bancária cresce diariamente. 77. Sou grato e muito feliz por isso. 78. Eu amo o dinheiro e estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 78. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. 78. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 79. Eu atraio dinheiro com facilidade. 79. E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 79. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 79. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 80. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 80. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 80. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 80. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 80. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 80. Ser rico e ter muito dinheiro. 80. Minha conta bancária cresce diariamente. 80. Sou grato e muito feliz por isso. 80. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 80. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. 80. Sempre fui destinado a ficar rico. 80. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 80. Eu atraio dinheiro com facilidade. 80. E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 80. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular por tudo. 80. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 80. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 80. Eu atraio dinheiro com facilidade. 80. Eu atraio dinheiro com facilidade e todas as coisas que ele me permite realizar. 80. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 80. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 80. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 80. Ser rico e ter muito dinheiro. 80. Minha conta bancária cresce diariamente. 80. Sou grato e muito feliz por isso. 80. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 80. Eu fui destinado a ficar rico. 80. Eu sou um ótimo gerente do dinheiro. 80. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei. 80. Eu imaginei ser possível. 80. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular o 50. 80. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 80. Ser rico e ter muito dinheiro me dá a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. 80. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. 80. Eu sempre fui destinado a ficar rico. 80. Sou grato e muito feliz por esta ser a minha realidade. 80. Eu mereço ser próspero e ter uma abundância de dinheiro na minha conta bancária. 80. Minha conta bancária cresce diariamente. 80. Sou grato e muito feliz por isso. 80. Estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 80. Sim. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL